Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Ourofindo Aonde passassem uma noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse sido O Chico foi variado Por um homem desconhecido Larguei de conta a boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Música 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 Música